Vamos direto ao ponto galera Primeira coisa que você pode fazer aí no teu sistema Se você usa o Windows 10 Eu recomendo você desativar coisas que não importam Por exemplo, vai pro início, né? Entra na sua privacidade E aqui você pode ir desativando, ó Por exemplo, geral Eu desativo tudo isso Desativo isto Desativo Eu desativo tudo que não é necessário pra mim Porque eu utilizo o PC só pra jogos Então coisas que não é importante pra mim eu desativo Localização Câmera, que eu não gravo com câmera Então não tem necessidade de eu deixar Eu deixo só o meu microfone pra poder gravar os vídeos Notificação eu desativo Desativo informações Então você entra neste Privacidade E desativa Vai olhando um por um E vê coisas que você Não é útil pra você Que vai só sobrecarregar Porque ele é um aplicativo que fica em segundo plano Então desativa, beleza? Segunda coisa que a gente vai fazer É ativar os núcleos do teu computador Pra quem não sabe Pelo teclado você clica no embleminha do Windows Mais R Ele vai abrir o executar Escreve MS Config Ele vai abrir esta tela aqui da configuração do sistema Vai em inicialização Opções avançadas Se tiver desativado esta caixinha Como eu imagino que vai estar Com o número 1 Você ativa E você vê quantos processadores você vai ter Pra você utilizar Tem gente que fala Que se você deixar ele desativado Ele vai estar usando o máximo Porém Eu acho que não Eu prefiro deixar lá o máximo Que aparecer Tem gente que tem 8, 4 O meu é 4 Então eu deixo A memória máxima Você não precisa mexer Deixar ele como 0 E deixa a caixinha Sem o visto Beleza Aperto ok Aplica Bom Em serviços você pode descer também Vai procurar o Windows Update Se ele tiver Ligado Você pode desativar Porque ele também pesa muito E as vezes ele pode fazer Downloads em segundo plano Que pode travar bastante Correto Bom O que a gente pode fazer agora Pra melhorar mais ainda O teu FPS Vai ser Opções de energia Se você usa o Windows 10 Ou Windows 7 Ou 8 É só você buscar Opções de energia Você pode colocar Pela pesquisa mesmo E aí O que a gente vai fazer Vamos mudar A configuração De energias adicionais Beleza Geralmente O teu computador Pode estar com equilibrado Ele não está utilizando A potência máxima dele Então Coloque alto desempenho E está ok Mais uma parte Pra você buscar E o desempenho máximo Bom O que mais dá pra fazer Galera A gente vai escrever Aqui na caixa de pesquisa Desempenho Beleza Vai aparecer aqui Ajustar a aparência E o desempenho Do Windows Que você pode ir direto Também pelo painel De controle Porém O pesquisa é o jeito Mais rápido De chegar Aqui nos efeitos visuais Galera O teu computador Pode estar Com todos eles Habilitados Beleza E eu coloco Para obter o melhor desempenho O meu Windows Fica um pouco mais feio Mas se você realmente Quer um desempenho Melhor É melhor você Optar pelo melhor desempenho Que ele vai desabilitar tudo Vai dar uma outra aparência Do teu Windows Porém Ele não vai ter coisas Que vão tipo assim Efeitos Essas coisas Geralmente peça Um pouquinho O teu sistema Em seguida Muita gente não sabe Mas a memória virtual Conta muito Para 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 o teu computador Então você vai vir aqui Alterar Muita gente Deixa como Gerenciar automaticamente O teu O teu arquivo de paginação Certo Eu não recomendo No meu caso Eu tenho 8 GB de memória RAM E aqui galera Você pode ver Que Se você tem 8 GB de memória RAM Você vai ter que ter Pelo menos 12 GB de memória RAM Memória virtual Alocado Ou seja 1,5 vezes A sua quantidade De memória RAM Você vai colocar No tamanho inicial Em um tamanho máximo Beleza? Aperta OK E OK A próxima coisa a fazer É vir aqui no Counter Strike Arquivos locais E navegar Pelo arquivos locais Certo Você vai abrir A pasta do CSGO Logo em seguida Você vai vir em CSGO Panorama E aqui em vídeos E aqui em vídeos e fontes O teu Não vai estar com o número 1 Na frente Por que? Isso nada mais é do que quando você abrir o jogo E ter aquele plano de fundo Com efeitos visuais E etc Atrás do personagem Aquilo lá Conta bastante Porque Ele tem que ficar processando Aquilo no fundo Então se você Renomear A pasta Com o 1 Na frente Da fonte E do vídeo Ele vai ficar com tela preta Quando você abrir o CS Que eu vou abrir agora Para mostrar para vocês Bom O meu CS aqui já carregou Como vocês podem ver A imagem está preta no fundo Por causa que eu renomeei o panorama Vídeos pessoal É o seguinte É sempre recomendado você Ver se o seu computador Está em tela cheia Muitos games Eles iniciam em tela cheia Em janela Isso come um FPS do caramba E as vezes você nem sabe disso Então confirma se está em tela cheia Se tiver Economia de energia de laptop Ativado Você desativa Beleza? Muita gente fala que Botar o CS Numa resolução menor Vai te dar mais FPS Porém eu acho meio suspeito Porque eu já tentei jogar em 1024 E eu acho que o meu FPS Permaneceu a mesma coisa A não ser com a tela esticada Então eu particularmente Recomendo você jogar Com o teu modo de exibição Recomendado No meu caso é 1366 Por 768 Em vídeo Que é onde é o mais importante Se você é um jogador casual Você vai se importar Com muita aparência E efeitos Nessas coisas Mas se você é um jogador competitivo E quer um dia ser um global Na vida Ou subir de patente Ganhar competitivo Essas coisas Você vai precisar De desempenho Ou seja Tudo isso aqui Quase tudo no baixo É pra eu conseguir jogar O jogo com FPS de 120 Que seja Mas sem lag Tá? Então vamos lá Eu recomendo você utilizar Global baixo Global das sombras Muito baixo Detalhes Muito baixo Fluxo de textura Desativa Detalhes dos efeitos Baixo Detalhes de sombrador Baixo Aumentar contraste Desativado Reden Renderização Multinuclear Deixa ativado Isso é o que mais dá FPS Porque você vai utilizar Todos os seus núcleos Certo? Antes de ser rilhado Nenhum Antes de ser rilhado FXA Vai de você Porém ele consome Um pouco de FPS Então eu sugiro você Deixar desativado Modo de filtragem Bilinear Certo? E o restante Tudo desativado Galera Aplica Espero que Possa ter te ajudado Em qualquer coisa Esse vídeo meio que Corrido aqui Acho que Acredito que eu não deixei Passar nada Porém Isso é o que dá pra fazer Sem acreditar Em programas terceiros Beleza? Espero que você tenha gostado Do vídeo Espero que tenha te ajudado E deixa teu like Se inscreve Depois eu pretendo Estar fazendo mais vídeos Sobre o Counter Strike Certo? Tamo junto Um abraço E fiquem bem Tchau Tchau